Chega o quarto dia de buscas por uma criança de 10 anos que teria se afogado na segunda-feira no rio Mandu, lá em Pouso Alegre. Põe no ar! O caso aconteceu no começo da semana no rio Mandu, em Pouso Alegre. O corpo de bombeiros foi acionado depois que uma criança de apenas 10 anos se afogou no local. Segundo os militares, dois pescadores teriam visto o momento em que a criança gritava por socorro e era levada pela correnteza. Os bombeiros seguem nas buscas pela vítima. Muito bem, aí os bombeiros continuam aí pelas buscas por essa criança, você vai vendo a criança.